Chegamos, bora, beleza Ai Calma, cara, 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 fica aqui, fica aqui Vem aqui rápido Não, mano, se esconde, se esconde, se esconde Se esconde porque é bloco, não de vidro Doutor estranho, Thor Ah, tá Beleza, cara Ih, o doutor estranho quase olhou pra mim Cara, eu vou ver ele Se você quiser olhar aqui, vem aqui Tá o quê? Faz uma estratégia muito boa Não acredito que tu vai olhar de cima, cara Onde é que tu tá? Calma, tô aqui A gente não veio aqui pra olhar Os vingadores Pelo menos eu não Eu, eu vou Calma, tem que tá por aqui Tem que tá em algum lugar Cara, agora a gente só tem que invadir por aí Não acredito Mano, fecha a porta Não, cara, não acredito Não, mano Não, mano Sai daí A armadura tá louca Parde Tu tá quase que se masturbar aqui com a viúva negra Agora para Não Mano, eu demolidou Tu sabe Ah, não, mano Ele já deve ter visto a gente É um doutor estranho Ele voltou Não Eu volto aí rápido Aí Aqui é o local de trabalho Aqui, cara Acho que é aqui um dia O que tu tá fazendo em cima? Achava que deveria ficar em cima Sou eu Isso agora ficou estranho Ah, para Olha só quem fala O cara que pensa que um mais um é onze O que? Onze mais um é dois? Parabéns O que é a raiz quadrada de sete? A raiz quadrada de sete Isso aí Epa Deixa eu ver se você vai ver aí Fui aqui que eu peguei a... Não acredito Não acredito O local onde eu peguei a aranha de ferro era nesse pé Mas não tô aqui Antes eu peguei a aranha de ferro aqui Não acredito Eu peguei Eu testei Depois devolvi Ai, não Será que o Stark Olha, foi com esses blocos aqui Que ele fez a armadura de ferro Foi com esse ferro aqui Vermelho e amarelo Essa que eu não cortava pra mim Essa que eu não cortava pra que? Pra mim e pro viúvo Tu tá maluco? Tu conheces a namorada dela? O namorado dela é o Hulk Tu não chega nem perto dos pés dele Entendeu? 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 Eu tenho namorada Eu tenho namorada dela É... 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 Não, 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 não Não, não... Choguei primeiro Não, não, não Não, não! Tá maluco Não, o que tu fez? Sai, sai. O demolidor é cego. Vem, 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 vem. Vem rápido. Acredito. Lembra de mim, né? Eu lutei contigo na Guerra Civil, viu? Por favor. Eu lutei na Guerra Civil com ela. Agora bora sair daqui logo. O Stark não deixou aqui. Vem! Vem logo. Não acredito. Linda vai lá. Ah, pra você que tu já ia lá com a Viúva Negra de novo. Beleza, cara. Bora sair daqui. Por que tu tá com a cabeça baixa assim? Ela te deu um fora? Não, eu tô, eu tô, eu tô enjoado. Tá enjoado? Poxa. Tchau. 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 Tchau.